Eu estive ali com asas e cenas Estiveste ali com uma casa aberta, se eu te batia de bolas Se eu te batia de bolas, se eu te batia de bolas Não, era igual, o Bauer Acabava o jogo, acabava o sete era igual Era igual, o sete, isso estava perfeito Mas tu me pôs, esquehaste muito a dobrar Era a minha hipótese, este jogo era a minha hipótese Tu deixaste-me aqui uma boa hipótese O jogo estava esquecido Mas deixaste-me ali com uma boa hipótese Era muito igual, não era? Eu vou me tirar a minha hipótese Se vejam? Ah, se não foi, eu vou me tirar a minha hipótese Foi, eu comecei com o quadrado e não contei com a minha hipótese Com o quadrado e não contei com a minha hipótese Ok Ah E aí Ah Ah Vamos lá. 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 Vamos lá.